Desde que se lembra, a mente de Dave tem sido atormentada por perguntas profundas. O que é exatamente o paradoxo do grande hotel de Hilbert? O que é mais poderoso, Thor ou uma supernova? Se você tivesse um Pocah, você trocaria por um T-Rex. Bem, Dave, hoje é o seu dia de sorte. Porque hoje você vai conhecer Cards, The Universe and Everything. Ou Kill Cards, pra simplificar. Lá você encontra quase tudo de todo o nosso universo. Bem combinado em um jogo de cartas vencedor de vários prêmios. E pensado pra inspirar curiosidades sobre um número quase infinito de assuntos. Antes de colocá-los para se enfrentar em metagas absurdas. Você nunca sabe o que vai enfrentar. Lancelot, Fogates, a constante de Capra e Car, deuses, egípcios, cidadãos, feras, místicas, baleias, Thor, gatos, Rambran, Atardís, loutras, marinhas e até sociedades secretas. É muito divertido pra todas as idades e literalmente diferente de tudo no universo. Ha, ha, ha! O Kill resolveu seu problema, Dave? Por que ainda está aqui? Cards, The Universe and Everything. Faça qualquer coisa lutar contra qualquer outra coisa.